O prêmio da Agência Nacional de Águas é entregue a projetos que pensem e proponham soluções para o problema de gestão dos recursos hídricos em todo o país. Esse ano, Sergipe está concorrendo com o Atlas Digital sobre os pontos de águas do Estado. O Atlas foi debatido no evento que comemorou os 15 anos da política estadual de gestão dos recursos hídricos. É um prêmio que é dado a cada dois anos. Estamos na sua quarta edição aqui em 2012, começando em 2006. E ela visa estimular iniciativas que visem a conservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. Ela é dividida em oito categorias, sendo que a categoria que a Semar está concorrendo é a categoria governo. E também tem um comitê de bacia aqui do Estado do Sergipe, do Rio Japaratuba, que também está como semifinalista na categoria de organismos de bacia. O Atlas é baseado em mapas digitais que contêm informações sobre rios, lagoas e poços. Por meio dele, é possível analisar a condição de armazenamento e fluxo de cheias para que a gestão desses recursos possa ser feita por meio de planejamentos mais próximos da realidade. Um fator importante é que as imagens do Atlas foram obtidas por meio da compra de imagens de um satélite francês, que tem uma resolução melhor que a de outros satélites que eram utilizados pelos órgãos públicos. Além do Atlas, outras ações realizadas nesses 15 anos auxiliaram a gestão dos recursos hídricos em Sergipe. Nos últimos 15 anos, 90% foi feito em 2007 para cá. Plano estadual de recursos hídricos, sala de situação, água doce, água de Sergipe, rede hidrométrica, medição de vazão dos rios, avaliação da qualidade da água dos rios, nível de água dos rios, forma de evitar, por exemplo, contaminações ou desastres hídricos nos municípios sergipanos. Então, muito temos que comemorar, mas muito mesmo. São 15 anos de muita velocidade e que nos últimos 7 anos alavancou demais, principalmente com a chegada da SRH, a Superintendência de Recursos Hídricos, para a estrutura da SEMAR, que foi a reforma feita pelo governador Marcelo Dedo.